Então filha, consegui falar com o teu irmão? Não, papá, não consegui até agora. Tá bem, explica-me bem essa história. Não consegui perceber o telemóvel. Papá, não há mais nada para explicar. O que é o nome do meu em casa? Não veio trabalhar, tem o telemóvel desligado. Não tem explicação nenhuma. Papá tem alguma novidade, sabe de alguma coisa. Filha, manda ele localizar o carro dele. Para quem está estacionado na mina? Ai meu Deus. Meu pai é superintendente. Tu não vais querer ter problema com ele. Então eu te aconselho a me soltar. O quê? O quê? Tu falaram o quê? Agora consegues notar o quanto eu tenho medo do papai? Papai, superintendente, superintendente. Alô, Kiene? Pai. Sim, sim, tá ouvindo, filho? Diz. O que é que aconteceu? Eu fui raptado, pai. O quê? O que é que aconteceu, papá? O quê? Pai, eles querem dinheiro para me libertar. Mas tu estás aonde, Kiene? Estás bem? Os querem 500 milhões de coisas, pai, hein? Alô, Kiene? Alô? Você que se ouviu? Kiene? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.